Oi, cara de boi! O dia dos namorados tá chegando, essa época linda, cheia de amor, aproveitando que aqui em Curitiba tá frio e eu tô vestida de, sei lá, homens das neves cor-de-rosa e é tão gostoso ficar com o mozão Se você tá pensando em dar alguma coisa especial pra você, o mozão, um presente, alguma lembrancinha algo que mostre o seu carinho e amor e afeto por essa pessoa mas a grana tá curta desse jeito assim, ó Então relaxa, que eu vou te dar algumas dicas hoje que elas são simples mas elas são cheias de amor e carinho pra você preparar com os seus próprios dedos a lembrancinha pro seu mozão, pra sua mozona, pra, sei lá, seus mozões, não sei vai que ser, tipo, sei lá, um trizal, alguma coisa assim Enfim, a ideia é você dar um presente de coração sem gastar nada usando só o que você tem na sua casa, criatividade e amor no coração Então, vamos lá! Essa ideia que eu vou mostrar pra vocês é muito simples, muito mesmo mas é um cartãozinho, mas que ele é totalmente original e diferente de tudo que você vai encontrar por aí pra comprar E eu vou pegar o papel, ele não é sulfite, ele é um pouquinho mais grosso que o sulfite mas se você só tiver sulfite em casa, pode ser também Eu dobro ele no meio e aí eu faço uma marcação bem minúscula ali, ó marcação nada demais, só pra eu ter uma noção do tamanho que eu tenho pra desenhar porque eu quero fazer um desenho em cima de um olho e que sobra um espaço embaixo pra eu escrever também Então eu desenho tudo na mão livre E o legal de você fazer na mão livre é que fica muito mais pessoal algo que você desenhou e aí você pode criar e implementar e deixar com o seu jeitinho especial E quando você arruma alguém que você gosta de verdade, alguém que gosta de verdade de você essa pessoa vai ficar muito feliz de saber que você tirou esse tempo pra fazer algo de coração e com carinho Por mais que seja algo assim que teve um custo bem baixo mesmo com certeza é pra guardar pra vida toda numa caixinha de lembranças Daí eu fiquei filosofando aqui, né? Bom, a pupila do meu olho eu fiz com coração Ficou meio sinistro Esse é um cartão assim que ele não chega a ser fofo Ele é meio excêntrico E aí com o lápis eu vou escrever embaixo com a minha letra mesmo Só tenho olhos pra você três pontinhos Agora eu pinto e contorno tudo que eu tenho pra pintar e contornar Pra canetinha ficar um pouco mais certinha eu tentei usar uma técnica que é primeiro passar o lápis de cor suavezinho e depois passar a caneta em cima porque ela desliza melhor e o acabamento fica um pouquinho melhor O resto do olho e as letras eu usei uma caneta que ela é preta, só que ela solta tinta É tipo uma caneta preta, tinteiro porque eu acho que fica bem bonito E aí você consegue ir engrossando os traços também E aí você consegue ir engrossando os traços também As letras também Eu vou contornar elas todas com caneta deixando bem bonito E com o mesmo canetão eu desenho os coraçãozinhos na frente porque não adianta, eu não sou uma pessoa que eu sei ser minimalista eu não consigo Lá dentro do cartão na parte de baixo eu vou escrever literalmente porque daí eu descobri no meu armário que eu tinha um monte desses olhinhos tá vendo? De vários tamanhos diferentes Então eu catei todos os olhinhos, passei cola branca e fui colando eles Bom, aí você tem que verificar se a pessoa que você namora, o seu mozão ele não tem nenhum problema em ver esses buraquinhos porque tem algumas pessoas no mundo que tem uma fobia tipo isso Mas como eu sei que a Ju não tem e que ela acha muito louco essas cartas que eu faço Diferentonas e excêntricas, ela ia gostar Pra mostrar os meus olhinhos e dar um detalhe a mais eu fiz vários cilhozinhos diferentes nos olhos E aí meu anjo, você tem um cartão super original e criativo que com certeza vai ser diferente de qualquer outro cartão que você compra por aí Vocês acharam que eu não ia fazer um DIY de dia dos namorados pro meu mozão? Vocês acharam que eu não estaria nesse vídeo, mas aqui eu estou E eu sempre gostei de fazer playlist de música pras pessoas Sempre, 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 porque parece que você está dando um pedacinho de você naquela playlist maravilhosa, hein? Então é isso que eu vou fazer Pra vocês nem terem esforço, já deixei pronto pra vocês no Google Drive o desenho da fita cassete Então eu imprimi esse desenho maravilhoso ali na minha impressora E o que que eu fiz? Basicamente eu comecei a pintar o desenho Bem em quarta série mesmo, comecei a pintar ali com cores que eu achei que ia ficar bonito Tipo roxo, azul, amarelo Você vai pintando ali bonitinho Respeita os espacinhos Naquele espaço branco ali eu vou escrever que é pra minha prometida namorada perfeita Noiva Kimberly Então eu vou escrever para Kim Olha aí, ó, tô feliz, olha Assim mesmo que faz E na parte de trás ele tem uma parte pra você escrever os nomes das músicas Mas eu não sabia exatamente que música ia estar nessa playlist que eu fiz Então eu escrevi três nomes Que é Ana Vitória, Pink e The Crooks Aí eu vou recortar esse desenho bonitinho ali Eu também não domino a arte de cortar Então eu cortei um pouco torto Nessas abas que sobraram Eu vou dobrá-las para dentro, para trás, para dentro, para trás Para que elas fiquem pra um lado aí do dentro Passei a régua pra ela ficar bem marcada E aí eu entrei no Google e procurei Como transformar link em QR Code Entrei nesse site aí que tá mostrando na tela E tirei um print do QR Code que ele montou pra gente Esse QR Code quando a pessoa apontar pra ele Vai direto pra essa playlist que a gente fez Olha só que mágico Tão bonitinho, tão perfeito, cara Muito fofo E essa playlist existe de verdade Porque eu montei ela pra vocês E tá na descrição também O link pra você ouvir essa playlist maravilhosa Fofa, cheia de músicas que tocam o coração Então eu também imprimi o QR Code Cortei ele bonitinho Deixando umas obras na lateral E eu vou colar na nossa fita Olha só Olha, cara Nossa, um presente desse Muito fofo E daí a pessoa quando ganhar Essa fitinha Ela só aponta o celular pro QR Code Já leva ela pra essa playlist maravilhosa Que se você também quiser ouvir Você pode apontar o seu celular aqui pro canto da tela Essa é uma ideia muito legal E ela é um cartão Só que nesse cartão também vai vir uma pulseirinha de macramê Então esse é um presente legal Tanto pra você dar pro mozão Quanto pra você dar pra sua melhor amiga Ou pro seu melhor amigo E é muito simples de fazer Então eu usei ali uma... Como é o nome disso? Uma plaqueta? Uma plaquetinha E prendi um fio de linha grossa Dobrado no meio Com a barriguinha presa lá em cima E eu deixo as pontas pra baixo Esse vai ser o início da pulseira Depois eu vou pegar um outro fio Do mesmo comprimento Também vou dobrar ele no meio E vou amarrar lá na ponta No começo Pode ser nozinho normal mesmo Se você quiser E tiver algum lugar pra posicionar A sua linha em pé Fica mais fácil de você fazer Do que ele deitadinho Mas se não Você pode fazer igual eu tô fazendo aí também O que eu vou fazer É criar com o lado da linha Eu vou fazer uma barriguinha indo pro lado Pela parte de cima E com a outra linha do lado Eu vou atravessá-la por cima dessa barriguinha Cruzar por baixo E entrar dentro da barriguinha Entendeu? Cruzei por baixo E aí eu passo Dentro da barriguinha O importante é na hora de você ir apertando Que ele forme-se oito E aí você pode ajustar com o dedo Aonde vai ficar o nó Esse ajuste com o dedo Que é o pulo do gato Pra ficar bem certinho o seu macramê Na medida do possível Porque nem o meu fica tão certinho Mas meio que é isso que dá graça Então Mais uma vez Barriguinha pro lado Pega a outra linha Passa por cima da barriguinha Por baixo de tudo E ela volta por dentro E na hora que você puxar Vai parecer um oito E você vai fazendo esse movimento Até você chegar no meio Numa distância que no seu pulso Dei até a metade Eu coloquei ali também Uma bolinha ali Uma bolinha natural no meio Pra dar um detalhe E eu continuei fazendo o mesmo movimento Até o final Quando já tiver um comprimento suficiente Pra amarrar no braço A parte da linha que sobra Ela vai ser pra amarrar E aquela barriguinha que ficou lá em cima É pra você encaixar ela E aí você consegue colocar no braço rapidinho Pra entregar essas pulseiras De uma maneira muito mais estilosa Eu vou pegar uma folha Daquelas que parecem sulfite Só que são um pouquinho mais grossas E eu vou cortar Esse cartão ele vai abrir De baixo pra cima Mas aí não tem problema Você pode fazer do formato Que você quiser A única coisa que eu vou fazer Ali nas lateraisinhas dele É fazer duas marcações de um lado E duas marcações do outro Pra eu fazer dois buraquinhos De cada lado Que é onde eu vou conseguir Encaixar a minha pulseira Sem ela ficar escorregando do cartão Na primeira parte de cima Eu vou escrever One for you Ou você pode escrever em português também Que é uma pra você Na parte de baixo Entre os dois dentinhos Eu vou escrever One for me Ou você pode colocar um pra mim E embaixo Eu resolvi fazer um desenho Com tinta Pra ficar legal E eu resolvi fazer Umas lavandas Então foi só fazer Uns riscos com tinta verde E depois eu fui pintando Com uma tinta roxinha Dali pra cima É muito simples Pintar lavanda Gente, é só fazer isso daí Bem, sei lá, borro Não sei E aí eu fiz o meu Jardinzinho de lavandas Contornei com a minha canetona preta Ali em cima One for me One for two Na parte de dentro do cartão Eu escrevi Together forever Então é uma pra você Uma pra mim Juntas pra sempre Porque essas pulseirinhas de corda Elas não arrebentam nunca Encaixa as pulseirinhas ali Deixando a bolinha pra frente E amarrando com o lacinho atrás E olha só Que cartãozinho bonitinho Criativo E super legal Ai, eu encontrei esse potinho em casa Ele tava sem uso E eu resolvi fazer Como se fosse um globinho de neve Só que com uma foto dentro Tudo que eu fiz Basicamente é muito simples Você pode pegar qualquer pote de conserva Que você tem em casa Eu basicamente coloquei Uns pinguinhos de cola na lateral Pra grudar algumas estrelinhas no canto Joguei as estrelinhas primeiro Douradinhas E chacoalhei E lá embaixo No fundinho do pote Eu coloquei mais glitter Glitter soltinho E também coloquei Mais estrelinhas de outra cor Escolhi uma foto Que a gente gosta E eu cortei ela num tamanho Que caiba dentro do potinho Então como a tampa do meu pote De cortiça Facilitou um pouco Mas se a tua não for Você pode usar cola quente E amarrar uma linhazinha Eu coloquei ali um alfinete Na ponta do alfinete Eu coloquei uma cola E aí eu grudei a minha foto ali E assim você tem Uma decoração bem grossinha Pra colocar no quarto Na cabeceira da cama Na estante Ou em qualquer lugar Um beijo Tchau Tchau